Mano, eu nem o Twitter. Cara, por que você foi banido, caralho? Quer saber? Por causa da minha idade, Zaza. Olha só, eu criei o Twitter em 2009, né? Aí, eu fui colocar, tipo, sábado, meia tarde de aniversário. Só que quando eu coloquei a tarde de aniversário, apareceu banido. Por quê? Quando eu criei o Twitter, eu tinha 12 anos de idade. Só pode criar o Twitter com 13 anos de idade. O Twitter esperou 12 anos pra me banir. Ele criou a conta com a idade falsa, tá ligado? Aí, ele ficou usando todos esses anos. Ele falou, bom, sou maior de idade, vou mudar aqui agora. Aí, mudou o Twitter. Ah! Então, você era a menor de idade! Tomou fã, safada! Mas, ô Rafa... Nunca atualize a encenidade no Twitter. A minha conta do Twitter...